E aí pessoal, beleza? Hoje é 18 de abril de 2022, já tamo aí quase no meio do ano, tamo aí trabalhando. Aqui tô na Honda, carros zeros, seminovos, bicha, só coisa boa. Quem tiver interesse em Honda Zero Kilômetro me chama, vou deixar meu WhatsApp aí no contato. Temos seminovos também, tá? Não sou desse setor, mas temos seminovos também. Então se tiver interesse chama também que eu encaminho pra um vendedor. Para esse aqui. Beleza, tamo junto. Qualquer coisa chama aí no telefone que tá na descrição do vídeo.